Tata Primo balão Um ano depois Opa É um trap Eu vou procurar um desafio Vocês vêm aqui Já ouvi chapéu vermelho Eu não tenho problema Não pisca gato, não pisca gato Agora eu vou vir pra cá Não vai não Tudo bem, eu mate ali Vem aqui Vem aqui Vem aqui Foi um engenho Pronto Vem aqui Tu pega esse trap Iper mal Não dá não Que s... Vai lá, vai lá, vai lá Não dá não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, tem outro cancha aqui Ah, é a neve, viu? Vocês que não são burros? Deixa eu me rir lá Me rir lá Kit, 32 cargas Tenta milhão de anos Vou chamar ele Noto dei Noto dei Quebra E... 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 Ah! E... Gasta cheque Saiu de mim? Ih, pena que eu não tenho custinho que custar Pelo menos foi um gê Não tem ninguém aqui Pra essa... Baú Vem, lontana Vem, lontana Vem, lontana Hum, dá pro gasto Dá pro gasto Quero que esse aqui O que é que tá pequeno? Ah, um gnomo Quero encontrar esse gnomo, você tem que ver um barulho Ah, nossa Vem, lontana Vem, lontana Vem, lontana Vem, lontana Vem, lontana Eita que o santa nossa tá aqui, VEM CÁ, UU, DOIT, 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 VEM CÁ, VEM CÁ, VEM CÁ, ME HILA, ME HILA BICHO, Eita que mentira, o cara se transportou pra dar o hit, ele se transportou pra dar um hit, ah ele voltou, deixa eu destruir esse top já que vai ter no head, pra ganhar ponto, eita que é isso, eita que é isso, Tudo bem, terminamos, vamos rolar não, oh, que fracassado, e tá a campana né, ele tá acampando, ele é camper, e o Hit pegou do nada, ah, tem uma trap aqui, era tarde demais, ai, pega, eu acho que deu um rato, tem um, oxi, bug de novo, vem, 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 tem DS, caramba, o cara, dá pra salvar, nem fique, ah, não, não dá pra salvar o cara, esse final desce, ah, que DS ruim, trollei, nossa, amassada, vem, 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 vem,한테, vem, 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 Ainda não Não, meu Deus do céu, acabou Me desce, acabou Tá, mas ele foi amassado Vem cá, vem cá, vem cá Vou me matar, vou me matar Ele é cego Ele é cego Isso Ah, mas ele sabe que ainda tem DS Mas, meu, DS acabou Vai procurar pra Red Meu caramba, meu caramba Eu preciso sair daqui Me pega Acho que meu sarom, meu DS já ia ter acabado mesmo, né Me pega Caramba, meu DS acabou, mano Morreu Isso, nossa, bom, eu deveria testar Ih, que tom Mano Acabei de passar Por que eu não tô gemendo? Por que eu não tô gemendo? Que estranho, ele tá gemendo Por que eu não tô gemendo? Olha o maluco do palhaço Olha o maluco do palhaço Dava, meu rastete já tá ali, me pegar Me pega, caramba, isso Debata não Vai me enganchar no base? Moça Ele vai fechar na minha cara Vai fechar na minha cara Não Obrigado Obrigado Obrigado.